Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Vamos começar com mais uma aula, hoje dia 10 do 8 de 2020 e como de costume vamos fazer nossa oração. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém! Vamos para a nossa rotina de hoje, segunda-feira, nós já fizemos a oração, a leitura, aqui gente, tem bilhetes, mas é porque a professora copiou do outro slide, tá bom? Então, nós vamos fazer o calendário, a leitura do calendário, do cabeçalho, a postila de língua portuguesa, páginas 31 e 32, atividade xerocada de língua portuguesa, que eu vou mostrar para vocês qual que vocês vão colar hoje e não esquecendo que segunda-feira a gente tem inglês. O alfabeto de hoje está diferente, a professora deu uma mudada um pouco, por quê? Porque nós temos uma atividade na postila que fala sobre a letra cursiva, que é aquela letra de mão, tá bom? Então, a professora vai apresentar para vocês e eu vou falando letra por letra e vocês vão observando bem aqui embaixo, ó, vamos começar com a letrinha A, vocês vão observando bem aqui embaixo. Não é para vocês tentarem fazer essa letra, por quê? Porque vocês só vão só conhecer, saber que dá para se escrever desse jeito também, tudo bem? Então, vamos lá? Letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repararam aqui embaixo, pessoal? É a letrinha de mão, aqui em cima é a letra imprensa, é a letra maiúscula, né, que a gente escreve, né, desse jeitinho, tá vendo? Letra maiúscula e a letra minúscula da letra imprensa, tá? Geralmente essas letras a gente vê sempre elas no jornal, na revista, tá? Ou alguns informativos da televisão, tudo bem? E aí vamos para o nosso calendário do mês de agosto do ano de 2020, eu vou apagar eu aqui para não ficar atrapalhando. Então, gente, essa daqui todinha semana passada, certo? O sábado, então, terminou no dia 8. Então, se o sábado foi dia 8, domingo foi dia 9 e hoje, segunda-feira, é dia 10. Coloquem o dedinho, olha aqui, ó, o tapete da proja já apareceu aqui, ó. Põe o dedinho, coloca o cabeçalho de hoje, copia bonitinho, se não tiver acompanhando, pausa o vídeo, pula uma linha e aí aqui escreva um nome completo, pula uma linha de novo e aí, gente, vocês vão ter esses três, essas três figurinhas que tem a sílaba do dia de hoje, que é a sílaba P, o P e o E. Então, primeiro a gente vai começar com pepino. Pepino a gente usa bastante em salada, muito gostoso o pepino, eu adoro o pepino. Então, pepino a gente abre a boca três vezes para falar, porque, ó, pe-pi-no, tá vendo? Então, ó, pe-pi-no. Então, tem três sílabas, três sonzinhos. A peteca, peteca também vocês vão perceber que tem três, porque, ó, peteca, viram? E depois tem o tapete, tapete também tem três, só que o pê, olha só, o pê do tapete, ele vai vir, ó, no tá, olha lá, o tá aqui, o pê e o tê. O pê, ele fica no meio do tapete, né? Continuando, pula uma linha depois da sílaba aí e aí a gente vai fazer o nosso número de hoje, que é o número 67. Olha só, já já a gente chega no 100. A gente vai fazer o 67. Como é que a gente representa o 67? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu tenho seis grupinhos de dez, ó. E mais um, deixa eu sair daqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho, então, aqui sete unidades e seis dezenas. Dezenas. Por que dezenas? Porque são grupinhos de dez. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa uma aí vai ser a atividade de xerox. Se você não fez ainda, tem gente que já fez. Mas, se você não fez, a professora vai dar uma ajudinha. Então, aqui, ó, eu tenho palito. Então, aqui, o palito, ele tem um numerinho aqui em cima, que é o número 1. O que vocês vão fazer com esse número? Lá no número 1, aqui, vocês vão escrever palito. Pensem no somzinho, ó. Pá, li, to. Tá bom? Pensem no som. Então, eu tenho palito, apito, bala, banana, bolo, boneca, bota, bule, caneta, cama, cebola, cavalo, colete, dominó e copo. Tá? Então, coloque tudo ali embaixo. Agora, aqui, gente, eu tenho, eu vou precisar riscar a sílaba que não faz parte da escrita desses desenhos. Então, a moeda. Qual dessas sílabas não faz parte da moeda? Faz um xizinho, risca ela e escreve moeda aqui embaixo. Tá bom? Mesma coisa de caneca. Eu tenho caneca. Vai ter uma sílaba que não vai fazer parte de caneca. Risca ela e escreve caneca embaixo. E depois, por último, eu tenho menina. Menina também. Vai ter uma sílaba que não faz parte da menina. Tudo bem? Vamos para o próximo? Agora, vocês vão guardar o caderninho. Depois que vocês fizeram lá todas as atividades, guarda o caderninho. E aí, a gente volta. Pega a postila de língua portuguesa lá na página 31. E bora lá fazer. Que aí a gente vai ver o alfabeto. Gente, olha só. Leia as palavras e observe as letras destacadas. Então, eu tenho me, xê. Olha o e aqui, ó. Brica, maracuja, tangerina e suco. Localize e circule no alfabeto as letras destacadas acima. Então, o que vocês vão circular aqui? Vocês vão circular a letra E, a letra E. Ó, E já circulou. A letra I, a letra A, U. Tá bom? Então, se for ver, vocês vão circular as vogais. Tá? Por quê? Porque eu tenho o A, o E, o I, o O e o U. Tá? Opa! Vamos voltar lá. Ah, tá. Aqui, ó. Complete o nome das frutas com as letras que você circulou. Então, as letras que você circulou, seriam as letras, ó. Letrinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Então, ó. A, B, C, X. Vocês vão completar com as vogais aqui. Tudo bem? Tá fácil, não tá? Tá super fácil. Isso daí vocês conseguem fazer sozinhos. Tudo bem? Aí, gente, aqui é número 2. Encontra e liga as palavras iguais, mas as escritas de formas diferentes. Gente, vocês têm aqui, ó. O maracujá escrito desse jeito e, ó. Tá vendo? A escrita em caixa alta. A escrita em caixa baixa. Né? Que é a letra imprensa. E a letrinha de mão. Só que vocês têm que achar a palavrinha igual. Então, ó, maracujá. Onde tá escrito maracujá? Liga maracujá aqui. O maracujá tem que ter três formas de escrita. Tá bom? Depois eu vejo se vocês acertaram a hora que vocês mandarem a atividade para a PRO. Tudo bem? Combinado? Então, a número 3. Observe essas palavras presentes na escrita. Então, eu tenho água, maracujá, açúcar e função. Seguimente azoralmente e descubra quantas vezes você abre a boca para pronunciá-la. Então, gente, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir a boca e vai ver quantas vezes tem. Mas onde que é para fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer círculos. Então, eu tenho A. Eu vou fazer um círculo aqui, ó. A. Guá. O guá é esse aqui. A. Eu tenho o maracujá, ó. Ma. Ra. Cu. Já. Se você está fazendo com o lápis, tá? Depois a gente vai ter que pintar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, não façam muito forte. Açúcar, ó. Ó, açúcar e depois função, duas vezes. Então, ó, o fun, vixi, tá tudo bem. Fun e o são. Tudo bem? Pinte o que não é letra, gente. O que que não é letra aqui? O que será que não é letra? Sabe o que que não é letra? Os acentos, ó. Peguei o lápis amarelo, ó. E vou pintar aqui, ó. Eu tenho esse acento aqui, que é o acento agudo. Ó, outro acento agudo. Depois eu tenho o cedilha, ó. Depois eu tenho esse aqui, que é o outro acento agudo. Tenho o cedilha aqui de novo, ó. E tenho o tio. Hum, achei o que não é letra. Agora, vai perguntar o seguinte, ó. Descubre, ligue o sinal, a sua função. Então, vocês vão agora aprender qual que é a função de cada um. Cada um. Esse aqui, ó. É o tio, olha só. Parece um S caído. Esse aqui é o cedilha. O cedilha eu faço assim, ó. Parece o número 5, né, gente? Mas é o cedilha. E o acento, olha lá. Vou repetir ele aqui do ladinho, ó. É esse acento aqui. É o acento agudo. Pra que serve? Esse acento, esse acento e o cedilha. Pra que serve? Então, ó. Eu tenho o acento agudo, o cedilha e o tio. Tá? Gente, indicar o som nasal. Indicar o som forte. Indicar que a letra C tem som de S. Vamos descobrir o que cada um faz o quê? O acento agudo, olha onde ele tá aqui, ó. Ele tá na água, maracujá, açúcar. Então, ele serve pra deixar a letra mais forte. Então, ele indica o som mais forte. Então, vocês vão fazer assim. Tá? Ó, acento agudo, indicar o som mais forte. O cedilha, onde tá o cedilha aqui, ó? Ó, ó, o cedilha tá no açúcar e no função. Prestem atenção, a professora vai ler devagarzinho, ó. Açúcar. O cedilha tem som de S. Açúcar, ó, função. Então, indicar que a letra C tem som de S. C é a função do C cedilha, tá? E o tio, tá sobrando aqui, ó. Indicar um som nasal. Por quê? Porque função. Olha só o A. Que som que ele tem, ó. Função. Ã, Ã. Parece que sai pelo nariz o ventinho, não sai? Né? Não parece? Por isso que é um som nasal. Porque ele sai o sonzinho, tá? Sem interrupção, tá bom? Então, o tio é para indicar o som nasal. Tudo bem, gente? Então, agora vocês vão ter aí o livro de receita. Que era uma atividade que era para a gente estar fazendo lá na escola. Mas, como a gente está nesse distanciamento, a gente não vai ter como fazer. E o que eu vou propor para vocês? Uma adaptação, certo? Então, ó. Aqui está escrito assim, ó. Vocês, seus colegas, vão organizar um livro de receitas de sucos da turma. Retire do material de apoio a folha com a receita. Escolha um tipo de suco e uma fruta para ela. Então, olha lá. Esse material aqui. Para a pro aqui, eu estou mostrando dois para vocês. Mas, na verdade, esse aqui está na frente. E esse aqui está atrás da folhinha, no verso. Tudo bem? Então, utilize a folha do material de apoio com imagens de fruta para compor sua receita. Então, nessa parte aqui, vocês vão fazer um desenho bem bonito da receita do suco de vocês. Tá bom? Preencha os espaços na frente e no verso da folha. Confirma como a professora é escrita as palavras e faça as correções necessárias. Como você vai estar fazendo com o adulto, não tem essa necessidade. Tá bom? O professor vai montar o livro de receita e deixá-lo exposto na sala de aula. Gente, é igual a agenda telefônica. A gente iria pegar a receita de todo mundo, juntar e fazer um livro de receita. Um livro de contatos da turma. Mas, não deu. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e colar na abinha. Opa! Vou voltar aqui. Vocês vão pegar, vocês vão recortar aqui em volta. Tá bom? E automaticamente vai ficar aqui. Aí, vocês colam somente aqui, ó. Passa cola bem rente aqui, ó. E cola no caderno. Tá bom? Tá? Depois que vocês fizerem. E aí, gente, eu queria uma coisinha de vocês. Pra vocês, ó. Gravar um vídeo falando por que que vocês gostaram dessa receita. Propuseram essa receita a mamãe fazer. E, né. Ou você, ou sua família fazendo. Eu acho que é melhor a família ajudar. Porque, dependendo da receita, usa sempre o liquidificador. Tudo bem? Então, depois vocês vão mandar pra Pro um vídeo. Mostrando vocês ou fazendo a receita. Que é super legal. Se vocês quiserem fazer, ó. Sugestão. Se vocês quiserem gravar a mamãe fazendo. Ou a mamãe grava vocês. Ou alguém grava vocês dois fazendo. Depois manda pra Pro. Se tiver completo. Eu vou fazer um vídeo só de vocês. Receita. Receita do aluno com a mamãe. Tá? E aí, eu posto só vocês no Facebook e no YouTube. E aí, eu mando no grupo também da reunião. Tá bom? Então, gente. Aí, vocês que só tem a imaginação de vocês. Eu sei que vocês sabem fazer vídeos muito lindos. Tá? Quem não gosta de fazer, não precisa fazer. É só pra gente dar uma animadinha no canal da Pro. Lá, tá? Pra vocês estarem vendo, recordando os colegas. Tudo bem? E é isso aí. Então, gente. Façam direitinho, bonitinho as atividades. Tirem foto pra Pro. Manda pra Pro. Que a Pro... Tem um dia eu faço vídeo, outro dia eu corrijo as atividades. Um dia eu faço vídeo pra dois dias, outro dia eu corrijo as atividades. Então, eu vou mandando um okzinho. E vocês aí, daí também, hora que lêem, dá um okzinho aí pra Pro. Tudo bem? Então, ó. Um super beijo pra vocês. E até amanhã. Se Deus quiser, gente. Tchau, tchau, ó. Fui.